É Natal. Todos nós somos parte do milagre do nascimento de Jesus. Em 2020, grandes coisas foram possíveis em meio aos desafios de sermos anjos. Anunciamos fé, esperança e solidariedade em meio à pandemia. Assumimos a missão dos reis magos. Entregamos o nosso melhor. Nos reinventamos em educação. A exemplo de Maria, Mãe de Deus, reafirmamos nosso sim. A cada nova iniciativa, nova atividade, novo projeto, apesar de tantas incertezas. A estrela laçalista nos conduziu com sua luz. Nos guiou pelos caminhos da inovação, da criatividade, da acolhida das diversas dores humanas. Sim, é Natal. Na ternura do Deus menino, multipliquemos o amor. Alegremos-nos. Deus está entre nós. Feliz Natal, na certeza de que Jesus vive em nossos corações.